Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram, no vídeo de hoje a gente vai estudar com textos. No caso, estudar coreano com textos. Antes de começar o vídeo, eu já tenho que pedir desculpa pra vocês de qualquer barulho que vocês escutarem no vídeo. Então gente, qualquer barulhinho, gritaria, música, tudo que não seja a minha voz, vocês por favor ignorem. Eu tinha gravado um vídeo, assim que eu terminei de estudar coreano por cinco dias, nossa foi um pouquinho depois, eu não me lembro. Nesse vídeo estudando vocabulário de coreano por cinco dias, eu estudei com textos, só que não ficou tão explícito assim, foi mais pra ler mesmo. E aí, eu estudei com outro e gravei. Eu achei que não ficou legal, não ficou bem explicado, sabe? Aí eu falei, vou regravar. Desculpa, semana retrasada, faz um tempo já. Fiz uma live lá no Instagram estudando com texto, então eu já estudei com três textos. E agora vamos para o próximo texto. Então eu vou mostrar pra vocês e a gente vai explicando aí no decorrer do vídeo como que você vai estudar coreano com textos. E como eu tenho dito, eu não lembro se eu falei em algum vídeo, mas estudar coreano com textos tem sido o meu novo hobby, gente. É muito bom pra treinar a pronúncia e a leitura, né? E o entendimento. E, sério, eu tô amando porque a minha leitura melhorou muito desde o primeiro texto que eu estudei, né? E, sério, gente, tá sendo muito bom. Eu consigo entender várias frases ou pelo menos ler antes de escutar o áudio, né? Porque eu sigo algumas páginas no Instagram que postam algumas frases e assim tem sido maravilhoso. Então, agora nós vamos mesmo. Vou mostrar aqui o texto pra vocês. E é isso. Vamos lá. Bom, gente, esse aqui é o texto. Ele não é grande, tá? Ele é bem pequenininho. E eu escrevi ele aqui no meu e-mail porque eu preciso jogar no papá. Eu falei, vou escrever antes porque se eu deixar pra escrever depois, eu demoro muito pra escrever. Então, eu já deixei pronto porque eu só venho aqui, copio, jogo no papá, escuto e leio. Então, é isso. E agora eu vou escrever no meu caderninho porque eu posso ter escrito ele aqui, mas eu prefiro ter no meu caderno. Eu gosto de escrever. Então, eu vou escrever rapidinho e aí a gente já volta, a gente, eu, no caso, pra ler. E aí a gente, né? Aí eu explico pra vocês como que eu faço pra estudar lá no papá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Bom, gente, eu copiei aqui o texto. Bem pequenininho. E, gente, eu vou falar, o meu propósito lendo os textos em coreano é justamente treinar a pronúncia e a leitura. Eu não tô me importando tanto em traduzir e tal, mas aguarde aí que depois que eu terminar de ler tudo, eu vou falar algumas coisas que eu gosto de fazer depois que eu leio o texto, tá? Mas que não é tão comum que eu faça, mas que eu fiz com um dos textos que eu estudei e eu vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Vamos lá. Tá a frase lá no papá, que é o tradutor mais confiável pra você traduzir do coreano. Então, eu vou clicar aqui pra escutar, vou explicar três vezes, vou repetir o quanto for necessário. Mas como é fácil, enquanto eu tava escrevendo, eu tava dando uma lida, eu consegui entender algumas palavras. No caso, a pronúncia, mas é sempre bom a gente ver pelo tradutor. E é isso. Então, eu vou ir jogar lá, escutar, ler e é isso, tá? Vou ir de frase por frase, porque é o jeito que eu consigo. E aí, vai da velocidade, você vê qual velocidade, quantas vezes você quer que repete. Eu faço isso. Três vezes, velocidade, slow e é isso. E aí, vai da velocidade, slow e é isso. Eu faço isso aí. Eu faço isso aí. Eu faço isso aí. Eu faço bora, eu gosto, eu posso te Eu faço bora, eu faço isso aí. Hoje é o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. 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 é o professor? é o professor? sim ok 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 parce ok 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 O que é o professor? Actually, when in class of class,ぁ i'll sit there with school. When in class, college isyan. Your class is an saint. Nomem na Cil... 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 Nomem na Cil... Cil... Ok. A gente vai lá no caminho muito lento Muito feliz A gente tem 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 use comu podem embaixo activist eu 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 comu eu eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ui, oi, Eu tenho que aprenderia, Hoje é o dia de faculdade de faculdade. Qual é o meu amigo? Eu estou muito curioso. Eu gostaria de conhecer um amigo, divertido amigo, um amigo amigo, um amigo amigo, todos eu gostaria de conhecer. O professor? Você é um professor? Você é um professor? Você é um professor? Agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o que vocês podem fazer depois que você terminou de treinar a sua leitura. Bom, essas duas folhas são do texto que eu estudei lá na live do Estúdio Grã. Essa história chama Kanaji wa Koyani. Então, vamos lá. Esse aqui é o texto normal. Eu separei ele em parágrafos e tal. Inclusive, ele vai estar junto com essa história que eu estudei. Vou colocar o link do livro aqui para vocês irem lá, caso vocês queiram. E aí, eu risquei as palavras que eu conhecia, tá vendo? Tem mais, só que eu sou muito lesa para fazer essas coisas, mas beleza. E eu circulei as que eu já ouvi, só que eu não conseguia lembrar o significado. Até aí, beleza. Aí, eu peguei essa outra folha aqui e coloquei a tradução. Coloquei a tradução em inglês porque eu peguei direto do livro. Uma dica, caso você estude coreano e inglês também, sempre tente fazer essas coisas de tradução para o inglês porque ajuda a expandir o seu vocabulário. E aí, tradução aqui em cima, normal. E aí, tem essa parte aqui que eu escrevi todas as palavras que estão no texto do jeito que elas estão conjugadas. E eu fui direto no papago e fiz elas. Eu fui divulgando as frases e fui vendo. Às vezes, jogava só uma palavra para ver qual era o significado. Teve algumas que eu não conseguia achar e tal, que nem essa aqui. E aí, eu deixei. Bom, como tem algumas palavras que eram conjugadas, algumas eram abreviações, eu fui especificando, que nem essa aqui. Aí, eu coloquei que é a abreviação. E aí, por exemplo, catá, que vem de catá. E aí, eu fui colocando, sabe? Vocês podem fazer isso porque ajuda bastante para vocês darem o vocabulário, para você entender. E uma coisa que você pode fazer também é circular as partículas, tá? Porque são coisas fáceis de achar, principalmente as partículas. Mas é coisa de prestar atenção mesmo. Caso o seu objetivo seja igual o meu, só de leitura, para treinar a leitura, aí você só pega o texto e escreve, tá? Eu estudei com dois textos que eu não liguei para tradução. E, gente, eu falava da minha pessoa. Eu tenho memória visual. Minha memória visual é muito boa. Então, eu consigo lembrar da tradução sem precisar olhar no papel. Então, vai aí de você. Fica aí a ideia, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude alguém aí. Não se esqueçam que o link do Drive que está esse livro vai estar aqui. Eu vou deixar o link do Drive e o link do livro específico, né? Para não ter treta. Mas é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, talvez deixar um comentário. Caso você tente fazer isso do jeito que eu estudo do meu método, me marca lá no Instagram. Não esquece de me seguir lá também. E é isso. Não se esqueçam de assistir outros vídeos. Porque tem muito vídeo legal aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até a próxima.